Adriana Bombom, a primeira que você trabalhou? Foi, foi a primeira que eu trabalhei assim. Não no... Porque antes eu trabalhava só com funk, com funkeiros e tal. Meu coisa era tudo funkeiros. E a Adriana foi onde me ensinou, assim, a sair do mundo do funk, porque o mundo do funk é uma coisa. E o outro... Agora, hoje em dia, é que o funk tá mais parecido, porque antigamente não. Sou muito magoada também com a Adriana. Eu tenho uma mágoa da Adriana. Você ainda tem relação hoje em dia? É, mais ou menos. Eu vou falar que eu fui muito verdadeira com ela. Eu dava da minha vida por ela. Tipo, eu jogava no chão pra ela. Sabe aquele filme O Diabo Veste Prada? Usa Prada, sabe? Veste Prada, né? Era exatamente. Aquele ali era meu filme. Que eu dava de tudo na minha vida. Eu deixava os meus filhos. Já fui chamada na escola dos meus filhos, porque eu tinha que dar mais atenção pros meus filhos e eu tava dando muito pro meu trabalho. Eu vivia a vida da Adriana. As filhas dela pequenas... Pô, eu tudo ali... A Adriana tem que ir, ó. Reunião da escola das crianças e tal. Tudo ali eu tinha... Adriana, acorda. Adriana, tudo eu era ali. E pra depois a pessoa dizer que chegar pros outros... Hoje em dia eu sabia que as pessoas chegavam... Hoje em dia ela chega... Ai, cuidado, hein? Minha mãe é perigosa. Que não sei o quê. Pô, a Adriana vai fazer isso comigo, cara. Uma pessoa que deu a vida por ela, sabe? Então, assim... Hoje em dia eu tenho uma mágoa dela. Sim. Sabe? Sou grata a tudo que ela fez. Vocês nunca chegaram a conversar depois do... A gente já chegou a conversar uma vez que eu fui falar com ela. Que ela chegou, não sei qual é o estado que ela tava, alcoólica ou sei lá, não sei o quê. Que ela falou assim... Ai, porque você quis me botar no pau. Eu falei... Epa! Calma aí. Não foi bem assim, não. Isso foi numa festa? Foi aí. Foi numa festa. Que eu cheguei e falei... Não foi bem assim, não. Porque eu já tava cansada das pessoas falarem que ela tava falando de mim. E eu não falava nada dela, sabe? Muito pelo contrário. Bom, e tal. Não dava mais pra ela me pagar. Foi justamente na separação dela com o Dudu. Entendeu? Não dava mais pra pagar. Tranquilo. O que eu passei ali com a Adriana, trabalhando com a Adriana, sabe? Uma coisa que... E, pô, a mulher falar de mim? Pelas minhas costas? Foi uma relação que não terminou muito bem, mas... Por mim, terminaria muito bem, sabe? Todo mundo que eu trabalhei, eu trabalho até hoje. Pô, tá aí com o Malboro, cara. Só que o Malboro eu tenho 20 e tantos anos. Comecei foi com o Malboro. E até hoje. O Malboro me liga, a gente... Sabe? Eu falo como ele é. Pão duro toda a vida. Não gosta de tomar banho. E cabeça dura. Malboro é assim. Só que, pô, é meu amigo. Sabe? E várias outras pessoas. E Marcelo Braga e a Tati Zato. Sabe? Que tem até MRB Produções. Trabalho com eles até hoje. Sabe? Então, várias outras pessoas. Agora, a Adriana não imaginava nada. Nunca que ela fosse falar de mim por trás. Isso daí eu não gostei. Entendeu? E eu acho só que é legal ela parar de falar. Porque eu, até então, também não tô falando nada ainda. É. Nossa, esse é esse... Agora pesou, né? Agora pesou. Esse nome foi... Agora... Esse daí... Esse daí me pegou de surpresa, mas... Eu tô muito grata, mas... Cara, eu tenho essa mágoa. Então, para de falar de mim. Agora, recentemente, eu tava trabalhando num lugar, eu soube que ela falou de mim. Ih, gente. Então, eu acho só que a partir do momento que ela tá começando a se envolver no meu trabalho, não gostei. Não gostei. Eu sei que ela falou de mim. Entendeu? Porque o que a pessoa... O que a pessoa me falou foi exatamente o que outras pessoas me falaram. Entendeu? O que ela já falou de mim. Então, não tinha como a pessoa... Eu falei, foi, Adriana. A pessoa fez assim. Eu falei assim... Então, deixa eu só descobrir. Deixa eu só bater de frente com ela. Então, deixa... Segue a tua vida. Vai na fé. E deixa... Me deixa quieta. Me deixa quieta, porque... Acho que se a gente começar a abrir a boca... Então... Ih, gente. O negócio pesou mesmo. Mas vamos pesar mais um pouquinho.